Música Presidente da República declara condecoração o seu Estado merece o cidadão roto, lá hoje o veterano ciradete. Presidente da República, José Ramazor, tarratou o questão, né? Onde já tem preocupação pública, né? Né? Bê questiona condecoração, né? Bê chefe Estado atribui para o membro do governo Sira. E a loronro anulo recinuá-lo, o fula novembro, tina, né? Balonla participa e a timor leste na luta, bau cunracicã. Pronto, a lorona, jovem, ser, né? Italo, velho, tina, condecora de semana, haloparte luta, haloparte luta. Luta nem quarenta anos, liuva, é, ramata já, dois mil e dois, com a restauração e independência. É, estádio condecora, veteranos, irá-los, oi, oi, irá-los condecora, aí, transferba, veteranos, irá-los, quase dois bilhões de dólares, ó, né? Dois bilhões, estádio inanês, generoso, liu, iamundo, má, veterano. Ora bem, ia herói ser, falcone cora, professor, atocida. Professor Balon, coitado, setenta anos, ano, sessenta e cinco anos de idade, professor Navate. Serviço, cinquenta anos, cincuenta e cinco anos de serviçoなんです. A ser luta que aquela... Cela apagala, que a kharquila da parte da Letícia Clarentina, há o interesse dele. Hoje, é, não é, não é, não é, não é, já, professor. E, morre, é, Kiak Atlas. E, portanto, é, esperando, ser jornalista quarenta anos, não, Cair jornal e a Timor, televisão. Portanto, se luta, né, com o coração, é mais leva, mestre aentano, Tiga Roda e Maré, e a Palácio Lahane, Tinacotuba, aí leva ele para aentano, mas sim, com o coração. Tanto, né, na lei de discriminação, a maioria, até 90%, é mais que acelera, é mais que nunca acolhida, se alienaram. Né desenvolvimento, hanesan ex-titular académico no seluptam, Celina López Agustino da Costa, Xiemen.